Vem a meu amor Na ilha deserta até o amanhecer Hoje a tua meta é me dar prazer Uma paroraca pra gente surfar Shark pra você pirar Vou te dar chanala Pra gente endoidecer E fazer tererê Gostosinho com você Eu vou te dar chanala Pra gente endoidecer E fazer tererê Gostosinho com você Na ilha deserta até o amanhecer Hoje a tua meta é me dar prazer Uma paroraca pra gente surfar Shark pra você pirar Jack Vem a meu amor No swing pra cá Fode comigo sem avisar ninguém A gente cola, deita e rola só no rapazapá Vou te dar canseira Daquele jeito bom, bom, bom Morde minha nuca, me agarra por trás Envolve a minha rabazonha, vem no tom, 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 tom Na ilha deserta até o amanhecer Hoje a tua meta é me dar prazer Uma pororoca pra gente surfar Já que pra você pirar Vou te dar janalá Pra gente endoidecer E fazer tererê Gostosinho com você Eu vou te dar janalá Pra gente endoidecer E fazer tererê Gostosinho com você Na ilha deserta até o amanhecer Hoje a tua meta é me dar prazer Uma pororoca pra gente surfar Já que pra você pirar Já que Eu vou te dar janalá Eu vou te dar janalá Eu vou te dar janalá Obrigado.